A base de lançamento de Alcântara é uma das coisas que será discutida. Também sabe o senhor que o Brasil está tornando mais fácil dar vistos de entrada para o Brasil. O que nós veremos com os Estados Unidos? Bom, estamos pensando muitas coisas, diferentes locais militares, diferentes opções. Também estamos pensando em facilitar os vistos. E uma coisa muito importante é o comércio. O comércio que nós temos com o Brasil não é tão bom como deveria ser. E nós temos que trabalhar para que seja o melhor possível. O que você quer dizer? 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 Eu sei exatamente o que eu quero dizer. Mas vamos falar sobre diferentes coisas. Todas as opções são a mesa. E é um desculpe o que está acontecendo em Venezuela. O que está acontecendo em Venezuela? O que está acontecendo? O que é difícil dizer? É difícil acreditar que um dos países mais pobres e mais impoverido. Então, vamos falar sobre isso em grande tempo. O senhor vai falar sobre a Venezuela com o presidente. Sim, eu sei exatamente o que eu quero para a Venezuela. Mas nós temos opções diferentes. Vamos conversar sobre elas. Está tudo sobre uma mesa. É uma vergonha o que acontece lá. O país dos mais ricos da América Latina. O que nós vemos em morte, fome. Então, tornou-se o país mais pobre. E nós vamos conversar sobre isso. Lhe das step, só que vou ter as aìse o Brasil. Vai ter mais 20 mil no início da Mишas Nacional em Venezuela. Lhe as outras... E também você está contribuindo a Brazipts do Brasil? O que você está estupendo em grupos? O que você está mogando ter as comentários em si, Com certeza, às vezes aximo resposta para os Estados Unidos. O que você está responderás pelo Brasil? O que você está achando lá? Muitos espaços para eles. Eu conseguirei em problemas para dois países. A pergunta era sobre as opções militares na Venezuela e também sobre a entrada do Brasil na OCDE. Em relação ao CDE, sem dúvida nós vamos apoiar a entrada do Brasil-Venezuela, todas as opções estão na mesa e nós ainda não conversamos, então não posso dizer que a opção militar esteja sendo vista ou não até nossa conversa. Sr. Presidente, por que você atrapa o Senador Obama por 187 meses depois de hoje? Muito desculpe que ele não repelha e repelha Obamacare, como você sabe. Ele campanou para repelha e repelha Obamacare por anos, e aí ele chegou a votar e ele disse thumbs-down, e o país terá um milhão de dólares e terá um grande saúde. Então ele campanou, ele nos disse horas antes que ele ia repelha e repelha e repelha, e então, por algum motivo, eu acho que eu entendo a razão, ele enda indo a thumbs-up. E, frankly, se nós ainda não sabia que, eu acho que nós deveríamos ter a votação porque nós deveríamos ter a votação de alguém. Então, eu acho que isso é desculpe. Plus, há outras coisas. Eu nunca fui um fã de John McCain e eu nunca vou ser. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Presidente, o senhor também lhe manda aqui. A emissão que deu lá. O senhor espera. O senhor esperava estar aqui há quatro anos atrás. Um milagre, o senhor Silva. O outro foi a minha eleição. Não, não quero um milagre. Uma boa parceria dos Estados Unidos para o bem do nosso povo. Obrigada. Obrigada.